Bem, Araponga de volta e parece que vai chover, o tempo está mudando, o tempo está mudando para chuva, olha lá, que céu bonito, estava azulzinho, começou, já está chegando chuva aí, frente fria, acabei de dar uma xeringada no outro cascudo aqui, hoje é o dia dos cascudos, ver se eu consigo tirar ele da água aqui, ele entra lá dentro da água e dá trabalho. Vem cá, rapaz, vamos ver onde ele está, vamos ver onde ele está aqui, cadê você, rapaz? É, já que estourou a linha, opa, muito bem, aí, muito bem, mais um cascudão aí, Olha, os cachorrinhos estão brabos lá, mais um cascudo, ai, rapaz, bicho, manadão. Hoje é o dia dos cascudos, eu já cheguei tarde aqui, comecei no braço, vai ter muito cascudo virando a água aí. Olha, pegou bem na cara dele, olha. Que maravilha, muito bom. Olha a panda de volta, a minha mãe mora lá em cima. Olha a natureza, eita, coisa linda, né? A natureza de Deus, muito bem. Parece que choveu, o tempo está mudando. Legal, olha. É isso aí, araponga de volta. Opa! Tem um gado ali? É. Parece que é o caquinho. Deixa eu ver aqui. Ixi, eu não estou chupando essa água, vou ter que entrar na água. Eu não estou chupando essa água, eu não estou chupando essa água. Opa! Um cascudão Muito bem Mais um cascudo aí pra janta O bicho pegou bem nas costas Bem nas costas do danado Muito bem Olha o danadão aí Eita, nóis, hein O chão aí Maravilha Cascudo Cascudo no estilinho Vamos dar tilapa ali Maravilha Entra aí É isso aí Muito bem Araponga de volta Acabou de pegar um aqui Eu vou pedir um favorzinho Só segurar um pouquinho o celular Que eu vou gravar aqui pro pessoal Vem, eu ponho lá no YouTube Eles gostam Ó, tava ali, sem o capim Ó lá Se você puder segurar um pouquinho pra mim aqui Rapidinho, só pra me tirar o peixe Tá gravando? Tá gravando Tá gravando Muito bem Agora eu encontrei o amigo aqui, o dono do circo E aí ele autorizou eu dar uma pescadinha aqui Vou colocar no barro O cascudão tá aqui Vem cá, darão Vem cá Vem cá Vem cá Pega cascudo, vocês não acreditam né Olha lá Muito bem Tá filmando aí? Tem que ser bom de milho, né Mas funciona Olha onde pegou aqui Quase escapou, hein Não, pegou no meio Pegou bem pegado, hein Bem no meio Que maravilha, hein Traçou o bicho, hein Ih, rapaz O ruim do cascud isso aqui Olha, traçou nas costas mesmo Rapaz Muito bem Araponga de volta É isso aí Que Deus abençoe a todos Continuou? Uhum Aí, pessoal Vocês não acreditam Olha o chiringão aí O chiringão do Araponga aqui Muito bem É isso aí Um abraço a todos Mais um aqui Vem cá Terrível, hein Vai Maravilha Cascudão O bicho tem um couro duro O abitelão aí Vem nas costas Os cachorros estão bravos ali Muito bem É isso aí O tempo está mudando Está inubrando Está sem condições de pesca O finalzinho aqui Hoje não vai dar mais para pescar Que ele inubrou Olha como é que está o tempo É inubrando Olha lá A frente fria está chegando Está inubrando Então Não dá mais para ver os peixes Então o que eu vou fazer Eu vou Vou mostrar para vocês aqui Um, dois, três, quatro Cascudo e uma tilapinha Estilingo E a carretilha aí É isso aí Que Deus abençoe a todos E não esquece de Compartilhar lá É Vai no inscrito também E vai dar uma sopada aqui De cascudo Eita, nóis, hein Uma pimentinha junto Muito bem É isso aí Valeu a pena Muito bem É isso aí E Vou terminar aqui com esse pôr do sol mais lindo Deus Deixou para nós Que maravilha Deixou para nós